A Nestlé anunciou o recolhimento voluntário de alguns lotes do produto Meu Primeiro Lanchinho, da marca Musilom, devido à detecção de anflatoxinas em níveis acima do aceitável pela legislação. A medida afeta os sabores morango e banana e laranja e banana. Em comunicado, a empresa informou que as análises de rotina revelaram a presença da substância, que pode ser prejudicial à saúde em consumos prolongados, especialmente em relação ao fígado. Embora as quantidades encontradas estejam muito abaixo do nível que poderia causar intoxicação aguda, a Nestlé decidiu agir preventivamente. Os consumidores que tiverem os produtos devem entrar em contato com o atendimento ao cliente para devolução e reembolso. A empresa disse que a distribuição e comercialização dos lotes já foram suspensas, reafirmando o compromisso com a qualidade e segurança dos alimentos. A lista dos lotes recolhidos está na reportagem do InfoMoney.